Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cida, do programa Líneas do Conhecimento, que seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba numa grande sala de aula. E hoje eu quero convidar vocês para fazer uma visita às praças de Curitiba. Mas, antes de qualquer coisa, o que é uma praça? Você sabe o que é esse espaço? Com certeza, né? Todo mundo já foi a uma praça. Praças são espaços bastante apreciados nas cidades e muitas vezes carregam anos e até séculos de história, vocês sabiam? Quando ocorreu o surgimento delas, eram consideradas locais de comércio, socialização, troca de conhecimentos e de muitos rituais em diversos tempos da história do mundo. Uma praça é um local de beleza, memória, constituindo a alma de uma cidade. Nela, se encontram marcos referenciais, projetos paisagísticos que estimulam o convívio entre as pessoas. Hoje em dia, além de se constituírem um espaço não construído dentro da malha urbana, elas carregam diversas funções e benefícios ao bem-estar social. Que bacana, não é mesmo? Olha só, então hoje eu vou pedir para que você faça uma anotação simples. Coloca a data, proposta pedagógica, praças de Curitiba, professora Cida. Anota aí bem certinho e tudo aquilo que você achar interessante, você vai anotando, desenhando ou colocando pequenas palavras ou expressões que você julgar importantes. Este é um registro simples da nossa videoaula de hoje. Vamos até já! Tchau! 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 Então, agora que você já anotou, dentro do conceito de praça, a gente pode saber que praça é um elemento exclusivamente urbano. Isso mesmo! É um local de presença humana confirmada. Local onde devem ocorrer os mais importantes eventos sociais. As atividades comunitárias e de lazer, de vital importância para uma cidade e seus cidadãos. Praça deve ser um ponto de encontro e de trânsito livre de veículos. É isso mesmo! E as praças têm algumas características. Você pensou que tem algumas coisas que podem não faltar em uma praça pública? Ou melhor, que devem não faltar em uma praça pública? Isso mesmo! Observem aqui a nossa imagem. Toda praça precisa ter um paisagismo inteligente e limpeza regular. Será que todas as nossas praças são assim? Pensa um pouquinho aí nas que você conhece. Precisa ter elementos da natureza. Esse elemento principalmente não pode faltar em uma praça, né? Precisa ter algo na paisagem urbana, mas que seja natural. Árvores, flores, isso aí! Precisa ter também uma iluminação adequada, claro, e segurança, né? A iluminação traz um pouco de segurança. Porque as praças podem ser usadas tanto de dia quanto à noite, né? Dentro do projeto precisa ser pensado assim. Será que todas as nossas praças têm esses elementos? Ah, uma boa praça precisa de um playground. Olha só! Locais onde as crianças possam brincar. Isso aí! Um coreto ou área para eventos. Coreto, né? Aquela construção em forma de casinha que está no meio de várias praças mais antigas. Hoje em dia não se usa muito. Mas um espaço, uma área para eventos, por exemplo, quero armar umas barraquinhas nesse espaço aqui, ó. Para ter uma feira, alguma outra coisa que possa acontecer ali dentro da nossa comunidade. A praça seria o elemento ideal para oficializar essas ações. Será que todas as praças têm esses espaços? Não, né? Pois é! Mas a gente vai começar a contar para vocês sobre a história das praças. Aí talvez você entenda sobre um pouquinho da formação desse espaço nas cidades. Bom, dentro da história, observem lá. Entre os gregos e os romanos da antiguidade, a praça era chamada de ágora ou fórum. Isso era bem comum. Era um espaço voltado à transmissão de conhecimentos e cultura, disposição de ideias e tomada de decisões. Portanto, esses ambientes eram realmente muito bem planejados, bem frequentados e bem cuidados. Então, dentro da história das praças, como você pode observar aqui, nas ruínas dessa praça grega, você tem alguns elementos que são principais e que eram respeitados na época. A ideia de ter uma praça na cidade é exatamente essa, para que esses elementos sejam trazidos para dentro da praça, aqueles que a gente conversou. No Brasil, as primeiras praças brasileiras surgem no período colonial relacionadas à Igreja Católica. Ou seja, no espaço em frente à Igreja, sempre havia um espaço onde se tornaria praça. Em geral, foram construídas em torno dessas igrejas, na lateral, na frente, né? Nunca atrás. Então, a porta da Igreja sempre é virada ou para a praça ou para a rua que dá na praça. Então, esses foram se constituindo os primeiros espaços livres, públicos e urbanos de cada cidade. A cidade, observe lá na nossa imagem. Essa é a imagem da Praça Tiradentes. Isso aí. A Praça Tiradentes é a praça mais antiga de Curitiba. Um espaço público considerado oficialmente como o local onde a cidade nasceu. Mas eu acredito que vocês já conhecem essa história. Afinal, nós já tivemos uma videoaula sobre a Praça Tiradentes, não é mesmo? Então, assim, nós não vamos falar especificamente dela. Você tem ideia de quantas praças a nossa cidade possui? Sim? Não? Ah, muito bem. Curitiba tem pouco mais de 900 praças. Muito, não é mesmo? Mas, para uma cidade tão grande, não é não. Você sabia que é possível viajar o mundo por meio das praças de Curitiba? Não? Então, vamos conferir aí, ó. Observem o vídeo que nós preparamos pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto